Ei, 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 stay with me now, stay with me tonight Tonight, 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 tonight Tonight, 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 tonight Sou cachorro nelas, medo louco e as iludidas caíram na resenha Acho um pouco, se perdeu no jogo, nem faço questão de entrar no problema Já falei, avisei, desenhei, tudo que eu quero é uma noite Basta me errar e ficar na descreve, tenho mulher e ela embaçada Sou do tipo de vários amores, cadelo que não tá nem aí pra vida Já provei de todas as cores, meu vovô é colecionador de bandida Eu tô patentando pra minha filha, só achei que eu tivesse convocada Tipo shake, café, clandini, com as garotas mais aprimoradas Deixa elas pensar que tá bom, porque as interesseiras golem o que se meia As piranha que tá na minha mão, vai virar escar pra eu pescar sereia É bem nessa que as mais gata rende, quase que se vende pra tá do meu lado Ela xinga, mas procura sempre, cara de ágil, mas vive pecado Pique em mineirinho, eu fico na miúda, não me arrasto com a minha fiel Mas não se engana que eu não tô de toque, se for uma caô Eis o meu motel Meu jeito, canalha, já virou costume Te impressionei com a fala com a faxete Deu uma tensão, se perdeu no meu jogo, pagou de vacilo, então entrei com o cheque Quis zoar, se eu dei o zap, nesse jogo eu sou o cheque mate Entre estratégias e habilidades, papo de resumo, consumo é a base Meu jeito, canalha, já era costume Te impressionei com a fala com a faxete Deu uma tensão, se perdeu no meu jogo, pagou de vacilo, então entrei com o cheque Quis zoar, se eu dei o zap, nesse jogo eu sou o cheque mate Entre estratégias e habilidades, papo de resumo, consumo é a base Papo de resumo, consumo é a base Stay with me now Stay with me tonight Tonight, 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 tonight Tonight, tonight, tonight Sou cachorro, nelas, medo louco e as iludinas caio na resenha Acho um pouco, se perdeu no jogo, nem faço questão de entrar no problema Já falei, avisei, desenhei, tudo que eu quero na noite basta Me rica na discreta, tenho mulher e ela é embaçada Sou do tipo de vários amores, cadelo que não tá nem aí pra vida Já provei de todas as cores meu, vou recolecer na dor de bandida Eu tô patentando pra minha pena e sua gente vai se convocada Tipo shake, café, clandini, com as garotas mais aprimoradas Deixa elas pensar que tá bom, porque as interesseiras golem o que semeia As piranha que tá na minha mão, vai virar esca pra eu pescar sereia É bem nessa casa, mas gata rende, quase que se vende Já tá do meu lado, ela xinga, mas procura sempre Cara de ágil, mas vive pecado, pequeno e neirinho Eu fico na miúda, não me arrasto com a minha fiel Mas não se engana que eu não tô de toque, se for não é caô ou eis o meu motel Meu jeito canária já virou costume, te impressionei com a fala com a faxete Dei uma atenção se perdeu no meu jogo, pagou de vacina então entrei com o cheque Quis zoar, eu dei o zap, nesse jogo eu sou o cheque mate Entre estratégias e habilidades, papo de resumo, o consumo é abate Canária já era costume, te impressionei com a fala com a faxete Dei uma atenção se perdeu no meu jogo, pagou de vacina então entrei com o cheque Quis zoar, eu dei o zap, nesse jogo eu sou o cheque mate Entre estratégias e habilidades, papo de resumo, o consumo é abate Papo de resumo, o consumo é abate Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?